Já estou aqui com Raíssa Mendonça, ela que vai falar pra gente sobre a Casa Florescer, do Instituto Raíssa Mendonça. Tudo bem, Raíssa? Tudo bem, boa tarde. Valesca, é um prazer muito grande contar com você nessa nossa empreitada, nessa nossa nova etapa, que é de resgatar cidadania de pessoas, que é convidar as pessoas que muitos já perderam até a esperança, nós estamos convidando pra uma nova etapa, pra um novo espetáculo da sua existência. Esta casa vai ser uma casa onde todas as pessoas, todos os indivíduos que se sentiram excluídos, do que se sentir fora do seu contexto familiar, que de alguma forma precisar de uma reconstrução familiar, é isso que nós vamos ofertar. Amor, acolhimento, vamos aceitar as pessoas sem estigma, sem juízo de valor, do jeitinho que elas são. Porque todos nós temos o porquê de estarmos onde estamos, de pensar como pensamos. Todo mundo está certo dentro da sua perspectiva. E é essa autenticidade, é essa liberdade que nós vamos ofertar às pessoas. Porque tudo que nós precisamos, tudo que eu preciso, é ser acolhida, é de amor, é de carinho, é de oportunidade. Então, se é isso que agrega pra minha existência, é isso que vamos ofertar pra existência das pessoas. Muito bem. E Raíssa Mendonça, pra todos aqueles que estão assistindo esse vídeo, sabemos que é uma casa que vai acolher e tudo isso gera um gasto muito grande. Precisamos de apoio. Qual a mensagem que você deixa pra aquela pessoa, aquele empresário, aquele órgão, qualquer que seja, a ajuda será bem-vinda, não é verdade? Claro. Tudo que nós precisamos, a casa tá aí, vai ser entregue dia 27 de fevereiro. A construção física nós conseguimos, vendemos alguns imóveis e conseguimos nos virar nos 30 pra construir. Porém, a partir do dia 27, nós vamos precisar que mais pessoas se unam a essa corrente do bem. Que mais pessoas acreditem nesse processo, nesse projeto de transformar dignidade, de transformar pessoas. E nós vamos precisar, sim, que as pessoas estendam a mão, acreditem no nosso projeto e venham conosco pra transformar, pra realizar esse projeto de fato. Outra coisa, Valesca, a primeiro momento, nós temos o livro O Outro Lado da Maçã, que é a minha história, que é onde eu sou autobiografada. A princípio, o que nós temos pra garear fundos é a venda desse livro. Que todo o recurso será revertido pra manter esta casa, a princípio. Nós temos, daqui a pouco nós vamos passar a nossa conta, nós já temos uma conta no Banco do Brasil, onde também vamos poder receber doações, qualquer que seja, pra gente poder manter. Porque a união faz a força. E quando mais pessoas se unir nesta corrente do bem, nesse projeto de fraternidade e amor ao próximo, a gente consegue, sim, fazer a diferença. É isso que a gente quer. Muito obrigado, Raíssa Mendonça. Agora a gente vai mostrar um pouco aqui das instalações. Pra quem quiser ainda seguir, saber mais sobre o livro, pode entrar também no Instagram dela. Qual o Instagram, Raíssa? Tem o Instagram do próprio Instituto, o Instagram do livro, o outro lado da maçã, e o meu pessoal, Raíssa Mendonça. Isso. Queremos conclamar todas as pessoas pra essa corrente do bem, pra essa corrente de transformar identidade, de transformar pessoas em protagonistas da sua história. Pra isso, um pouquinho de cada um, com um pouquinho de cada um, a gente vai conseguir, sim. Obrigada, Valesca. Obrigada, Raíssa Mendonça. Aqui tá a casa Florescer, tá? Instituto Raíssa Mendonça. Eu vou mostrar pra vocês aqui as instalações, que estão quase prontas. A grande inauguração vai ser ainda esse mês, tá? E vocês aí que podem nos apoiar, ajudar essa causa. Iremos acolher bastante pessoas LGBTs, desamparadas da sociedade. E é isso. Tudo que a Raíssa falou, deu pra todo mundo ficar ciente de como é que vai funcionar esse projeto, do quão a gente precisa de todos vocês, tá? Isso aqui é uma área de lazer que eles criaram ali, tá toda a equipe pra fazer uma reunião. E a gente tá aqui pra se mobilizar, pra fazer acontecer no Maranhão, virar história e exemplo pra todos os estados com esse grande projeto, tá? Fiquem com Deus e sigam nossas páginas. Instituto Raíssa Mendonça.